Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 27 de outubro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Janotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura faz apresentação técnica da nova nota fiscal de serviços hoje. Dia D da campanha de multivacinação é amanhã. E ainda, distribuição de medicamentos à população na zona rural tem adequações. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia fará uma apresentação técnica sobre a nova nota fiscal de serviços eletrônica nesta sexta-feira. Voltada para contadores e contribuintes interessados, a orientação está marcada para as duas da tarde no auditório do Centro Administrativo Municipal. Para participar, é necessário se inscrever pelo formulário disponibilizado na plataforma Simpla. A nova nota fiscal atende as atuais normativas da Receita Federal e foi desenvolvida pela Empresa Municipal de Processamento de Dados de Uberlândia, a Prodaúbe. A portaria número 23, que trata do assunto, está disponível no Diário Oficial do Município de ontem. Na oportunidade, será possível sanar dúvidas com o diretor da Prodaúbe, Reginaldo Mendes, e com a diretora de Fiscalização de Rendas Tributárias, Célia Amorim. Eles irão destacar as melhorias e benefícios da nova nota fiscal. Além disso, haverá apresentação do cronograma de adesão para os usuários. Dia D da campanha de multivacinação é amanhã. A Prefeitura de Uberlândia continua trabalhando para ampliar a proteção e garantir mais saúde à população. Com esse objetivo, o Programa Municipal de Imunização realiza neste sábado o dia D da campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. Para a mobilização, as doses estarão disponíveis das 8 da manhã às 5 da tarde, nas 74 salas de vacina, localizadas em Unidades Básicas de Saúde, as UBS, Unidades Básicas de Saúde da Família, as UBSFs e Ambulatórios das Unidades de Atendimento Integrado, as UAS. Também haverá vacinação no Center Shopping, Uberlândia Shopping, Terminal Central e Parque do Sabiá, das 10 da manhã às 8 da noite. O intuito da campanha de multivacinação é reforçar as ações para a imunização contra 19 doenças, entre elas meningite, poliomielite, febre amarela, sarampo e HPV. O público-alvo são pessoas com idade entre 0 e menores de 15 anos. Atualmente, o cenário epidemiológico do país preocupa devido ao reaparecimento de doenças antes consideradas controladas, como é o caso da poliomielite. A campanha na cidade começou no dia 23 de outubro e, desde então, novas ações têm se juntado ao trabalho já realizado pelo município em prol da imunização. Uma dessas ações aconteceu na tarde de ontem, quando, em parceria com a Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina, SPDM, a Secretaria Municipal de Saúde colocou na rua a carreta da vacina para alertar a população sobre o início da multivacinação. Vamos agora a um breve intervalo e, na volta, tem giro de notícias. Essa é a capa de chuva da Ana, mas ela também é uma capa de invisibilidade. Às vezes, a Ana não aparece na escola. Ela falta aula por não ter absorvente. Por isso, a Prefeitura lançou o programa Cuidado Íntimo, que promove a saúde menstrual a alunas da rede municipal. O Berlândia está enorme, mas cuidar das nossas meninas deixa nosso coração bem grandão. A Secretaria Municipal de Saúde informa que, a partir do dia 1º de novembro, o modelo de dispensação de medicamentos à população nas unidades de saúde da zona rural de Uberlândia, exceto a UBSF Tapuirama, passará por adequações. O serviço será realizado de forma itinerante, com assistência ocorrendo em escalas diferentes, a depender da unidade e com a presença de farmacêutico para repassar orientações adequadas aos pacientes. A medida será adotada como forma de otimizar, em prol da comunidade, as diretrizes de controle, segurança e orientação no processo de distribuição dos remédios. Já as visitações nas comunidades atendidas pelo programa Melhor em Casa não sofrerão alteração. Por fim, a Secretaria reforça que, para a solicitação de medicamentos nas unidades por parte dos cidadãos, é necessário apresentar documento de identificação com foto e prescrição médica atualizada. Confira a lista completa das unidades e suas alterações no portal da Prefeitura. A 11ª edição das Olimpíadas do Idoso teve encerramento ontem com competição e muita festa para as quase mil pessoas que compareceram ao estádio Ayrton Borges. Realizada pela Prefeitura de Berlândia, a competição terminou com premiações em medalhas e troféus para os três melhores em cada modalidade. A abertura foi seguida de atividades físicas e de socialização, juramento olímpico com o acendimento da pira e apresentações às fanfarras e grupo de dança do ventre nos centros educacionais de assistência integrada ao idoso, o CEAES. As seletivas tiveram início no mês de setembro para os idosos frequentadores dos R$ 4,00 mantidos pela Prefeitura, Laranjeiras, Luizote de Freitas, Guarani e Rondon Pacheco. As modalidades que compõem o torneio são dama, dominó, truco, sinuca, tênis de mesa, bocha, boliche, arremesso livre ou basquete e chute a gol. Em virtude do avanço das obras de reforma e ampliação da unidade de atendimento integrado ao AI Luizote de Freitas, que já atingiram 50% de conclusão, a Secretaria Municipal de Saúde informa que determinou a suspensão temporária das internações na unidade para manter a qualidade de assistência e resguardar pacientes, além de permitir que os trabalhos de melhoria do imóvel avance mais eficientemente até a sua finalização. Na prática, o pronto atendimento da UI Luizote continuará funcionando normalmente, mas os pacientes que procurarem a unidade e necessitarem de internação serão encaminhados pela Central de Ambulâncias da Prefeitura para outros pontos da rede de saúde da cidade. Demais UAS, Hospital Municipal e Anexo, Centro de Internação Pediátrico, Centro de Internação Municipal e HC UFO. A pasta esclarece ainda que aqueles que estavam previamente internados na unidade já estão sendo adequadamente transferidos. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.